E a gente tá aqui na Malharia 2 Machado com muita promoção, mas muita promoção mesmo de roupa infantil. Se você tem criançada, se prepare porque olha, tá demais, você quer ver? Essa jardineirinha infantil, olha que gracinha, sabe quanto? R$ 2.490, com detalhe, em várias cores, super bonitinho e barato, hein? R$ 2.490, que bermuda em lycra, infanto juvenil, você vai pagar só, 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 R$ 1.890, cruzeirinhos em várias cores, chocantes, camiseta infantil, tem também, tá num precinho muito legal, R$ 2.990 cruzeiros. Olha o que tem de estampa, diferente, de cor diferente, hein? Tá bonitona, não tá? Baratinha, R$ 990 não é nada. E pra terminar, calça de jeans infantil com detalhe, sabe quanto você vai pagar? R$ 2.990, olha aí, tem vários modelos diferentes, vários detalhes, tá com uma super promoção, uma loja imensa, ó, dá uma olhada, imensa, tudo o que você quiser, você encontra aqui. Esses preços de promoção, só à vista, tá bom? Já tá valendo agora a promoção, aberta até às 18 horas hoje, amanhã, das 8 às 17 horas, na Rua Ministro, Firmino Itáquer, 145 e 147 no Brás, telefone em 292-4425, não esquece, hein? Se você tem criança, malharia 2 Machado.